Sou do samba malemolente Que nessas noites de frio Esquenta bastante a gente E nos provoca arrepio Não há bebidas no mundo Você sabe como é Que não suba pra cabeça E desça correndo pro pé Sou do samba malemolente Que nessas noites de frio Esquenta bastante a gente E nos provoca arrepio Não há bebidas no mundo Você sabe como é Que não suba pra cabeça E desça correndo pro pé Samba nosso, samba quente Não há coisa melhor pra fazer bem Para quem canta Samba quente, pé no chão Aquece a vida por dentro Queimando meu coração Samba quente, pé no chão Aquece a vida por dentro Queimando meu coração Sou do samba malemolente Que nessas noites de frio Esquenta bastante a gente E nos provoca arrepio E nos provoca arrepio Não há bebidas no mundo Você sabe como é Que não suba pra cabeça E desça correndo pro pé Samba nosso, samba quente Não há coisa melhor pra fazer bem Para quem canta Samba quente, pé no chão Aquece a vida por dentro Queimando meu coração Samba quente, pé no chão Aquece a vida por dentro Queimando meu coração 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 Aquece a vida Quem manda o meu coração Aquece a vida